Música Liga a preocupação ao seu público quando a necessidade básica de a folha em continuação de Liliu Fos foi o impacto lá do dia com a povo que nebe lá e recbite ato soça. Rafa Inhalo Inspeção Balosa Distribuidor Cira, Sub-Inspetor AIFAESA Dionísio Neto da Silva Ratetem, Razão Distribuidor Cira Rassai Sassan Fulim, Impacto Rússia Taxa Importação SAE. Tudo isso é preciso de requerência, tem que ter mais evidência completa para não ter reforço do órgão fiscalizador Cira. Mas o dever é que a parte da Efeza mudou com o MTCI, que não faz o controle. Mas hoje a gente vai ter uma empresa que tem um importador Cira. Para a gente ter uma causa de produtos Liliu, a gente vai aguardar a informação que a gente vai sair. Então, a gente vai ter uma informação que tem uma empresa que tem uma taxa que tem um produto que tem um produto que tem uma origem. Mas não tem uma declaração que a Cira apresenta, mas a gente vai justificar e precisar de evidência. Evidência é uma fatura de compra. Agora, nós temos um documento comprovador de Cira, que tem uma taxa para reforçar o órgão fiscalizador, fazer análise para confirmar a lei com o preço justo. A lei define a margem de lucro para a Cira de 10% até 15%. Agora, você justifica e precisa ir a fatura para ver a lei. Justifica a cataclose, não é lucro, não é? Não é lucro, não é lucro, não é lucro, não é lucro. Fisicamente, não é lucro, não é lucro, não é lucro, não é lucro. Mas você justifica a qualidade, não é lucro, não é lucro. Também é uma questão que se submete para a parte competente, o Laboratório Nacional de Saúde, incluímos a entidade de Sercelo, que não é lucro, não é lucro, não é lucro, não é lucro. Para você ler a análise, testa, para você ver a conclusão, não é lucro, não é lucro, não é lucro, não é lucro. Também é processo, não é lucro. Obrigado. 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 Obrigado.